Olá, amiguinhos, sejam muito bem-vindos aqui no canal Reino Encantado Aqui é o canal da Aninha A Aninha, num vídeo anterior, ela atendeu no salão de beleza dela A Giovana, a bonequinha Giovana, que é a irmã do boneco Lucas Neto E quem também você atendeu no outro vídeo, a Maria Clara É, atender a Maria Clara a sério, né? E a Aventurena Vermelha Fique aí, já deixe seu like Dá para os amiguinhos compartilhar muito Compartilhe muito E não deixe de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito Eu quero tentar transmitir para o segredo A Aventurena Vermelha, vem aqui Papai, eu te atender no salão de beleza Vamos lá Agora sou eu, Aventurena Vermelha Eu quero que você me atende A Jess, que você vai atender primeiro? Então atende a Jess, o que você vai fazer na Jess? Ai, eu vou cair, socorro, socorro Olha a Jess, agora o que você vai fazer primeiro na Jess, Aninha? O que você vai fazer primeiro na Jess? Ela está arrumando o cabelo da Jess Primeiro você penteia o cabelo dela Depois você passa o secador Depois a chapinha E aí, é a make, a maquiagem Amiguinhos, vale lembrar aqui Olha Está muito duro o cabelo da Jess Amiguinhos, no outro vídeo A Aninha atendeu Eu, a Giovana, sou a boneca Giovana, irmão do Lucas Neto E eu, a Maria Clara, sou irmã do JP Eu sou a boneca Maria Clara Falta eu, pessoal Sua pintura ela dormiu E agora, o que você está fazendo aí, Aninha? Fala aqui para os amigos O que você está fazendo? Eu peito cheio no cabelo, mas está difícil, hein? Está difícil? Por quê? Por que está difícil, Aninha? Está bem embaraçado, amor? Oi? Eu acho que a cabeça dela está muito ruim, hein? Agora, se eu fosse você, como cabeleireira Pegava o secador para dar uma secada Depois passa a chapinha que alisa Você vai alisar o cabelo dela? Isso Olha Aconteceu um acidente Caiu a chapinha no chão, hein? Olha É, essa é a chapinha de mentira Não pode pegar a chapinha de verdade Viu, criançada? Porque a chapinha de verdade, o que faz, filha? Queima a mão, né? Não pode Não pode pegar as coisas que são de adulto É regra de conduta Porque senão quebra A Aninha derrubou aqui também A cesta dela Que tinha um secador, ó É um secador de mentira De brincadeira Para brincar com as bonecas Aqui tem um pente O pente é de verdade Olha, tem um pente Aqui tem as maquiagens, ó Maquiagem que é da sereia Tem rímel Tem gloss Tem um espelho Aqui tem um espelhinho de sombra Tem até um espelho no espelhinho de sombra Né, Aninha? E aí, Aninha? Já pode fazer maquiagem na Jessy? Ah, estou arrumando o cabelo dela Está arrumando o cabelo dela? Aninha, mas Eu acho que já está bom Meu cabelo já ficou bom Ele é liso Olha, Aninha Tem um bebê aqui do lado E essa é a tua filha, Aninha? Sim Como que ela chama? Sim Chama a Tulia Olha, é um bebê É o bebê da Aninha Ela dá risada Vocês viram? Olha Nossa Ela falou Ela falou Nossa Nunca vai Ah, meu Deus Ela fala Seu bebê fala mesmo, Aninha Peraí que eu vou pegar o shampoo O shampoo? Sim Quer te mentir Aonde você vai pegar o shampoo? Hein? Você vai pôr o shampoo Mas aonde você está indo pegar o shampoo? Aqui para ela Mas criança pode mexer nas coisas que só papai e mamãe pode? Mamãe Eu vou pegar um pouquinho de creme para você Olha, amiguinhos Olha lá, Aninha No salão de beleza dela Eu vou Ó Você quer só um pouquinho de creme? Sim É? Um pouquinho Olha, eu vou pegar o creme da Aninha Vou pôr só um pouquinho aqui na mão dela Para a mão, deixa eu ver Tá, tá meio no fim aqui Aí, Aninha Agora passa esse creme no cabelo da Jess Esse creme, amiguinhos É um creme de pentear Que eu passo no cabelo da Aninha Daí fica bonito É que está com pouco espaço aqui Vamos deixar no chão Né, aqui, amiguinhos A cestinha dela Porque está com pouco espaço Para a Aninha atender as clientes dela A Emília está na espera A Ventureira Vermelha A Sereia Filha, está na hora de você Ele já liberar a Jess Para você chamar as suas outras clientes Elas estão lá Muito nervosas Porque você marcou o horário E você está super atrasada Não pode deixar os clientes esperando Meu amor Vejam só, amiguinhos A Jess Agora o que você vai fazer, Aninha? Uma trancinha Uma trancinha Mas está na hora de você fazer a maquiagem nela Faz a maquiagem nela Que ela está ansiosa Para encontrar com o Lucas Neto O namorado dela Vai passar o roxo Isso Mas eu quero Você vai passar o roxo Ou eu acho que é melhor o roxo Combina com a roupa dela Só Né? Você não acha que combina com a roupa dela? E rosa Também combina que a roupa dela é rosa E vocês, amiguinhos? Qual cor vocês acham que combina com a Jess? Deixe aí o like Se inscreva no canal Reino Encantado Compartilhe muito, viu? Porque assim O vídeo da Aninha Vai alcançar muitas crianças E aqui, ó Mamãe e papai Inscreva aí no canal Reino Encantado Se o seu filhinho não sabe se inscrever Ajuda ele Se inscreva no canal Para todo dia ele receber vídeos da Aninha Tá bom? Vem brincar Vem se divertir com a gente Aqui é diversão Muita criatividade A Aninha, ela brinca Ela se diverte Aprende, né Aninha? Ela gosta muito de arte De fazer pinturas De... Gosta de brincar com jogos da memória Gosta de ler livros Brincar com os bonecos Isso ajuda muito na criatividade Dos amiguinhos, né filha? Aí Olha a Jessie Tá linda, ó Vejam só Pronto, Aninha? A aventureira já quer entrar Já Vai ser atendida Por favor Por favor Aninha Vem Manda a Jessie Embora logo Calma Calma, aventureira Ela só tá passando rímel Na Jessie Ela já vai, né Aninha? Você já vai atender a aventureira? Agora vai passar o gloss Calma, aventureira Calma, já tá chegando Já tá chegando Já Já? Ai gente Um beijo Até a próxima Calma 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 Calma